Oi, eu sou Fernando Arede e vamos fazer uma reflexão na Epístola de Romanos, capítulo 5. A partir do primeiro versículo, diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem alcançamos acesso, pela fé, a esta graça. Na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se hoje, irmãos, nós temos a fé viva no Cristo Salvador, no Cristo Senhor, nós andamos de fé em fé. Mas, nas aulas com Cristo Jesus, andando com Ele, nós vamos passando por situações diferentes e adversas. E essas situações vão nos amadurecendo. E vamos, sim, passar por tribulações, dificuldades, apertos, ansiedades. E após serem vencidas, nós vamos nos aperfeiçoando. Porque, com a tribulação, e nós prosseguimos no Evangelho, nós desenvolvemos perseverança. Continuamos no caminho do Evangelho, no caminho estreito. E, repetidas situações semelhantes, vai desenvolver a perseverança. E, preparar um caráter que vai ser aprovado, um caráter maduro. E, finalmente, o caráter aprovado gera confiança. Confiança madura, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque nós caminhamos de fé em fé, independente das tribulações. Muitas pessoas querem caminhar de fé em fé, mas sem tribulações. E, sem dificuldades. Porém, tenho aprendido que é nas dificuldades que somos aperfeiçoados. Cresci aonde padeci. Fomos aperfeiçoados por aquilo que enfrentamos. E, quando vencemos, temos uma alegria íntima, pessoal, de vitória alcançada. A mesma situação, quando vier de novo, já não vai nos afligir tanto. Porque passamos por ela e já vencemos. Assim são as aulas com o Senhor Jesus. Não somente de testemunho, mas também de tribulação. E as tribulações vão nos aperfeiçoando. Cada vez mais e melhor. Para que possamos ajudar outras pessoas, temos que ter um caráter amadurecido, preparado, lapidado. E isto acontece seguindo o Senhor Jesus, no passo a passo. Situação após situação. Normalmente, situações novas que a gente nem esperava. Não dá para mencionar quantas são. Normalmente são muitas. E cada uma delas vai nos aperfeiçoando. Quando fugimos da dificuldade ou da tribulação, normalmente, esta situação volta. Ela acontece de novo. Até que sejamos aprovados naquela situação. Nós gostamos de ser aprovados, mas não gostamos de passar na prova. Ninguém pode ser aprovado sem passar pela prova. Por isso, é necessário passar e vencer a prova e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aperfeiçoados para declarar o nome de Cristo, mas também para dar um testemunho, suportando as dificuldades da vida. Para a glória de Deus Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.